As secretarias de saúde e de ordem pública de Cuiabá estão garantindo a integridade dos profissionais que estão trabalhando durante o período de carnaval. Cerca de 40 policiais estão cumprindo o regime de plantão permanente onde há pronto atendimento, como é o caso das policlínicas e da UPA Morada do Ouro. E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o secretário de saúde de Cuiabá, Ari Souza Júnior. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Boa tarde. Secretário, a segurança, pelo que a gente notou o senhor agora, está garantida. E o atendimento ao cidadão? Vai ter médico, remédio, gases, paradrapo, não vai faltar nada. Uma coisa importante é que quando nós começamos a fazer o planejamento, eu estou lá há 45 dias, e a primeira coisa que nós identificamos é que esse ano nós temos um ano aí com mais de 10 feriados e se for emendar os feriados, sábados e domingos nós teremos aí seguramente em torno de 150 dias, onde são fins de semanas prolongados. Nós acreditamos que esse trabalho de plantão especial para os feriados prolongados é de fundamental importância. Então, nós conversamos com o Vazegrande, o secretário de Vazegrande e o doutor Daúde. Temos conversado bastante também com o Marco Bertullio. E esse feriado prolongado, esse feriado de carnaval, já é parte de uma agenda que a gente tem conversado, no sentido de, primeiro, garantir a permanência da segurança dentro das unidades. Segundo, fazer um calendário onde todos os operadores da saúde possam estar cientes da importância dele nesse momento lá dentro da sua unidade. E o que é mais importante, fazer o checklist para abastecer todas as unidades. Então, nós começamos esse feriado prolongado do carnaval, concluir o checklist na sexta-feira, com todas as unidades já com seus plantonistas, com todas as unidades já com as rondas policiais e com o checklist da logística de medicamento já toda checada. Falando da garantia de desprofissionais, Cuiabá aderiu ao Mais Médicos. Quando esses profissionais devem começar a trabalhar, existe uma previsão? E por que houve essa necessidade? Não havia, os profissionais daqui não aceitavam o chamamento do município para trabalhar? Necessariamente, o Mais Médicos é uma ferramenta de gestão importante. Ela tem se mostrado eficaz na maioria dos municípios que aderem ao Mais Médicos. Num primeiro momento, a gente foi bastante conservador, nós abrimos vaga para 15 profissionais. Esses profissionais já completaram as vagas, porque dentro do calendário do Ministério da Saúde, esses profissionais, você abre as vagas e os profissionais se habilitam a participar ou não dessas vagas. Quando foi na quinta-feira, nós já tínhamos preenchido o quadro, os que tinham manifestado necessidade de vir para Cuiabá. Já se apresentaram, mostraram seus documentos, as credenciais, só faltam dois médicos para a gente complementar. E em março, nós teremos mais médicos. Como eu disse, inicialmente, bastante conservador, apenas 15. E nós estamos lançando mão dessa ferramenta de gestão para que a gente possa intensificar o nosso trabalho na atenção básica. Secretário, recentemente aí, a Justiça concedeu uma liminar ao Ministério Público, obrigando que lá no pronto-socorro, os pacientes tenham mais qualidade no atendimento e, principalmente, que sejam tratados com dignidade. E se isso não ocorrer, a multa será para o secretário de saúde direto, direto no patrimônio dele. Quer dizer, a saúde chegou a um caos tão grande que um juiz precisa tomar uma decisão exigindo que as pessoas tenham dignidade quando procurarem uma unidade de saúde pública. É, a dignidade do munícipe e do usuário do SUS, ela é prerrogativa em todos os lugares. O doutor Bertoluzzi deu essa liminar em função de uma denúncia feita em 2011. E a gente tem trabalhado muito desde então para que isso possa avançar. Nós acreditamos que ainda precisamos muito, temos muito a fazer pela saúde, mas acreditamos que, desse período para cá, a gente já avançou bastante. Então, eu acredito que dignidade é o que a gente está buscando, é o que nós queremos para o nosso usuário, para o nosso servidor e tenho certeza absoluta que isso aí, essa liminar, é um assunto superável. E o hospital, secretário, que a população está esperando, já era para ter sido concluído, São Benedito? O Hospital São Benedito? Isso. O Hospital São Benedito, ele está em fase de conclusão agora. É um hospital que vai servir como leito de retaguarda, com algumas especialidades. Um hospital, a gente constrói ele, além de toda a obra estrutural, nós temos uma série de pré-requisitos técnicos, nós seguimos uma lei específica, a RDC 50, e a gente está agora trabalhando para equipar esse hospital. A maioria dos equipamentos já estão prontos, estamos fazendo algumas adequações e acredito aí que muito em breve a gente vai ter o São Benedito aí dando esse suporte para o pronto-socorro e para as unidades que necessitam. Secretário, só para relembrar, o São Benedito foi prometido para antes da Copa do Mundo. Sim. E agora a pergunta é outra, é sobre algo também que foi prometido e ainda não aconteceu. O novo pronto-socorro de Cuiabá continua no papel. E é no papel porque nem a licitação está na rua ainda. É, o edital do novo pronto-socorro de Cuiabá foi publicado na quinta-feira passada, as empresas já estão se habilitando, se credenciando, salvo engano deve acontecer a licitação no dia 13 de março e aí então nós vamos estar dando o startup desse projeto aí, que aliás é um dos maiores... Aí começa a sair do papel. Aí... E termina na administração Mauro Mendes o novo pronto-socorro? Só para você ter ideia, Lúcio, para pôr no papel, que são mais de 560 pranchas de projeto, para pôr no papel já leva um tempo enorme. Aí nós temos locação de obra, nós temos uma série de coisas a vencer, saneamento fundiário e tudo mais. Eu acredito, dentro da prefeitura, todos estão imbuídos, todas as secretarias em cima desse projeto e todo o esforço tem sido enviado para que a gente avance o máximo possível ainda dentro dessa gestão. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações e a sociedade vai ficar aguardando aí que a promessa seja cumprida. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.